As imagens gravadas pelo agricultor Eduardo Daniele e sua esposa Viviane mostram a destruição deixada para trás pelo arrombador ou arrombadores que fizeram a visita indesejável à sua casa na comunidade de São João Batista. Segundo a esposa Viviane, o fato aconteceu esta semana na tarde de segunda-feira e, por pouco, os arrombadores não foram flagrados dentro da casa por seu esposo. Quando Eduardo chegou na residência, logo percebeu que algo estava errado e encontrou o vidro da porta da frente assim. Viviane relata como tudo aconteceu. A gente não sabe dizer se o indivíduo estava ou não ainda dentro da casa, mas a gente acredita que sim, porque ele arrombou a porta da frente e a gente acha que ele saiu pela janela da cozinha, porque estava aberta. Por pouco não deu flagrados. É, por pouco, até a gente não sabe se isso iria ser bom, ao mesmo tempo ruim, porque vai saber, né? Que tipo de reação vem do bandido, né? Que tipo de reação vem de uma pessoa dessas, né? Então a gente fica indignado, porque você trabalha, né? Você sai de casa cedinho, para ter suas coisas para construir, né? Aí você, no meio da tarde, né? Pega o telefone e vê a mensagem que está tudo quebrado, né? A família registrou que enche na quinta SDP e contratou a instalação de um sistema de monitoramento e alarme na residência, que agora será monitorada 24 horas por dia.